Eu disse Dizes o mundo que és gangsta Mas para nós tu és um extra Teu talento pro rap não presta Tua música não toca na festa E queres abusar os meus negros Mas nem conheces os meus negros Melhor evitarmos Negos NÃO TOCA NO MEUS 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 NEGOS Mata com Dizze, que tizze sky Esses são meus negros Taigo boy e bander Esses são meus negros S.W.B. Sem blood, esses são meus niggas S.A.N.C. Todo rap de música, é mó niggas Don't fuck with my niggas, mas o tata é uma chance Pelota piwa, caputo camoa, imumumua nem a puxa Pelota temiwa, nunca se amigo te disser a tex Pelota afa, não vale a pena tocar em meus niggas Puta cama cancaxa Visto luto todos os dias, sempre em falecimentos Tenho letras de assassinas, pra eles isso é um tormento Quando me encontras desvias, já sabes que não tens talento E essas tuas melodias, pro rap isso é um sofrimento Tenho muitos niggas, policiais, quantistas, miliciais, guaridas Meninas, garinas, bandidas na zica, niggas, what? Ninguém me intimida nessa city, niggas, what? Tudo o que faz é niggas, tira, niggas, what? Consigo ver o game até com piri-piri nos jaz Meus versos são demais e são os tais Que fazem niggas desistirem da música, mas é Você sou anotais Dizes ao mundo que és gangsta Mas para nós tu és um extra Tão talento pro rap não presta Tua música não toca na festa E queres abusar os meus niggas Mas nem conheces os meus niggas Melhor evitar meus brigas Nega, nega, nega Não toca nos meus niggas Não toca nos meus niggas Não toca nos meus niggas No meus niggas Não toca nos meus niggas Minha fó vende meu money Tô com meus amigos Não provoca niggas Numa uala niggas Nessas avenidas Swack all black E tamo na via E essas menininhas Morem com esses niggas Morem com esses niggas Meus niggas Não toca nos meus niggas Se não levas uma palma niggas Temos bordelas Garrafas Não vale a pena me tocar niggas Isso só to avisar Não vale a pena me tocar E muito menos mexeres comigo Porque meus niggas Sempre vão te pandar Niggas please não tente me pôr lá no chão Porque há muito tempo controlo essa town Mesmo no ghetto eu tô firme O people consome meu filme Você é minha voz Eu quem filme Se tocar os meus niggas é crime Com mim podes fazer tudo o que queres Puxar na orelha ou o que preferes Mas não te metas com os meus niggas não Se não cemires o preço da minha mão Dizes o mundo que és gangsta Mas para nós tu és um extra Teu talento pro rap não presta Tua música não toca na festa Tu queres abusar os meus niggas Mas nem conheces os meus niggas Melhor evitar meus bebês Não toca nos meus niggas 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 Estão sininho record Num destem Num destem Num destem Num destem Boa, boa, boa!